E torcemos por aquelas que já não estão entre nós e por aquelas que neste momento ainda continuam a sofrer. A gente sofra com elas. Obrigada. A gente está aqui para comemorar ou lutar contra a violência contra as mulheres, pelo número de vítimas que foram mortas por violência doméstica e o que estamos aqui simplesmente é solidarizar-nos com esta questão e apelar obviamente, o apelo nem faz sentido porque a violência não devia existir, a lamentar acima de tudo, que haja vítimas a lamentar por uma coisa tão bárbara como a violência doméstica. Pronto, vim a passar aqui no Jardim e estava a pensar que tinha que entregar a minha contribuição para a Espanha, em Andorra, que também estão a fazer, mas é um cascol, nós estamos a fazer um painel e eles estão a fazer um cascol para este dia, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência nas Mulheres. Então pensei que porquê que não fazíamos alguma coisa aqui em Acoba Cacete? E reuni uma série de mulheres voluntárias, todas a fazerem um quadrado em crochê, também veio contribuições da Bélgica e da Itália, pronto, fomos passando palavra pelo Facebook e cá estamos nós, a fazer uma homenagem a todas as mulheres que são vítimas de violência. O nosso painel é mais sobre a violência doméstica, que já vem em 36 vítimas. Nós estamos aqui em representação da APAVE, na vez que é uma questão que nos devia preocupar a todos, cada vez acontecem mais situações com resultado de morte, infelizmente, e nós decidimos estar aqui neste dia, estou particular para esta situação, a representar a nossa instituição, que pretende dar apoio às vítimas, quando em casos de violência, qualquer tipo de violência, estamos sempre dispostos a auxiliar as vítimas. De alertar as pessoas por esta situação que é muito má na sociedade e que todos os dias deparamos com esta situação. Portanto, é muito bom que alertem toda a gente para que isto não aconteça. Divulgarem acho muito bem, não é? Há países onde as mulheres têm andado de cara tapada, as mulheres, mesmo em plena Europa, são vítimas de violência doméstica, as mulheres são discriminadas no local de trabalho e, realmente, o mundo era bastante melhor se fosse governado e gerido por mulheres. Viva as mulheres! Eu penso que agora estamos mais alerta para esta situação, antes era uma coisa, infelizmente, era praticamente normal e ainda há a tendência para se julgar, é cultural, está muito bem realizado na cultura portuguesa, mas há mais visibilidade. A situação agora também do desemprego, se calhar as pessoas estarem mais tempo em casa, terem um menor rendimento também, pode fazer com que algumas situações se agravem, mas, no entanto, sempre houve, é um fenómeno que sempre existiu, tem que ser sempre coletivo. Não há, não é de agora, é, ao longo da história sempre, sempre aconteceu. Aqui na sua freguesia tem havido os olhos móveis casos? Não, não tenho conhecimento. Admito que possam existir, porque dos 41 mil habitantes que moram na freguesia, é possível que hajam há outro caso, seguramente encobertos, mas não tenho conhecimento, mas espero não que eles não existam, mas o Conselho de Sintra é um espelho do país, portanto, se os 3 casos que existem no país, provavelmente terá uma porcentagem equivalente com o município de Sintra. Acho que está na altura de consciencializar as pessoas, de facto, que ser mulher não tem necessariamente que nos tornar menores. Que ser mulher não significa que temos menos direitos ou que possamos ser tratadas de maneira inferior, portanto, acho que estou extremamente contente que se faça isto aqui e hoje, da maneira que se está a fazer. Para que a consciência de todos seja uma arma para combater uma situação como esta, que é inaceitável no século XXI e, portanto, temos de trabalhar todos juntos e criar esta consciência junto de toda a gente, das pessoas, porque às vezes andamos demasiado distraídos e descontraídos e não vemos o que acontece à nossa volta e é preciso chamar a atenção de todos e, portanto, queria-vos dar os parabéns, felicitar-vos e agradecer o convite à Junta de Freguesia para estar aqui, foi um imenso prazer.